Mais um fundo de obra, gente! E dessa vez, eu tô aqui na nossa primeira obra no Leblon, uma região super gostosa, bem pertinho da praia, e eu quero mostrar pra vocês como que tá a obra desse apartamento antigo. Vou mostrar pra vocês uns perrenguinhos que já apareceram aí, que a gente tá resolvendo. E vou aproveitar também pra mostrar um pouquinho de como vai ficar naquele nosso famoso durante e futuro, pra vocês conhecerem o projeto. Vamos lá? Bem-vindos a mais um AP Carioca! Gente, olha isso! Eu vou começar mostrando aqui pra vocês a área da cozinha, gente, olha só. Aqui a cozinha tá sendo completamente renovada. Olhem só como está e como vai ficar o projeto dessa cozinha. A gente tá com um desafio bem grande aqui, nesse exato momento da nossa obra, que é descobrir como que tá chegando a tubulação de gás, gente. Ninguém sabe, o zelador não sabe, a síndica não sabe, ninguém sabe, ninguém tem essa informação. Teve várias outras reformas já aqui no prédio, algumas pessoas desistiram, não conseguiram achar. Enfim, agora tá na nossa vez, eu falei que é uma questão de honra que eu quero achar essa tubulação. Então o que a gente vai fazer? A tubulação do gás, ela tá passando aqui, né? A gente vai recortar todo esse trecho de parede, vai sair quebrando aqui o contrapiso. Eu até vi aqui hoje com os meninos e com as meninas, olha. E aqui a gente tem a laje, então dá pra ver que tem um contrapiso bem generoso, que é muito comum de apartamento antigo, né? Então a gente vai dar uma quebrada nisso aqui, porque provavelmente essa tubulação do gás deve estar passando por aqui, ela deve chegar de alguma parede, né? O nosso grande desafio é que, se a gente não descobrir ela aqui dentro da cozinha, a gente tem um desafio bem grande, porque aqui em toda a área da sala e dos quartos, a nossa ideia é manter o piso de madeira que tem aqui. E aí fica mais difícil da gente conseguir descobrir de onde vem essa tubulação de gás, né? A gente também vai fazer um teste de estanqueidade, pra entender se não tem algum problema de vazamento também nessa tubulação de gás. Enfim, cenas dos próximos capítulos, depois eu mostro pra vocês. Aqui, olha, vocês estão vendo essa prumada preta? Vai ser trocada também pelo próprio condomínio, então a gente tá fazendo toda a troca, e em breve essa cozinha vai estar linda desse jeitinho que vocês viram aí. Aí aqui, seguindo aqui por essa área da lavanderia, aliás, como essa planta é um pouco diferente, que ela é mais comprida, eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem a planta, e vou colocar a metragem quadrada do apartamento também, que eu sei que vocês gostam de saber, tá bom? Aqui é a área de serviços, né? Aliás, gente, olha isso aqui, eu tava mostrando pras meninas, que gracinha. Isso é muito antigo. Aqui, você olha, né, é o olho mágico, e aí aqui, olha, você abre e tem uma portinha, ó, que você pode falar ou ver a pessoa também, né? Mas é pra falar, olha. Eu achei isso muito fofo. É muito antiguinho, né? A gente, inclusive, tá vendo alguns fornecedores pra fazer restauro de todas as ferragens que a gente tem aqui no apartamento, puxador da porta de entrada, que a gente realmente vai manter toda essa parte, sabe? Enfim, voltando aqui pro tema lavanderia, olha como ela está hoje, e agora olha como ela vai ficar. Vai ficar demais, né? Aqui, a gente teve uma questão na obra que a gente achava que isso aqui era um enchimento, né? Como se fosse uma base. Só que aí a gente descobriu que não, que isso aqui é estrutural. Então, a gente não vai poder quebrar essa parte. logo, a lava-roupas, ela vai precisar ficar aqui em cima e aí, então, a gente vai precisar fazer uma adaptação no projeto, né? Deixando com dois níveis. Isso é completamente normal de acontecer, tá, gente? Tanto em apartamento entregue na planta, como principalmente nos apartamentos antigos, onde se tem menos informação, ou muitas vezes quase nenhuma, né? Aqui, por exemplo, a gente não tinha nada de informação estrutural, hidráulica, etc, tá? E aí, essas adaptações, né, do projeto ao longo da obra é responsabilidade de quem toca a obra, de quem faz o gerenciamento da obra, resolver, redefinir e redesenhar, tá? Então, aqui, como nós estamos responsáveis pelo gerenciamento, é a gente que vai fazer. No caso de um cliente, por exemplo, que toca a obra sozinho, é ele que precisa fazer junto com a equipe que ele contratou ali para executar a obra. Isso é totalmente normal. Eu gosto de falar, porque às vezes as pessoas têm uma expectativa, né, de que o projeto vai ser idêntico na execução. Isso não acontece, isso é ilusório, sabe? Porque o projeto, ele é um planejamento daquilo que vai ser executado. Mas o processo de execução envolve várias outras coisas que tem que ir adaptando e olhando para o projeto, tá? Aqui nessa área, a gente tem aqui um banheirinho, que é um banheirinho de serviços que os meninos estão usando aqui e tal. E tem esse quartinho aqui também, que, na verdade, a gente vai reformular tudo e vai transformar num grande banheiro social que vai ficar com essa carinha que vocês estão vendo agora na foto. A ideia aqui é a seguinte. Quando essa cliente procurou a gente, ela explicou para a gente que ela estava mudando, né, de um apartamento maior, de uma outra região aqui do Rio, para esse apartamento aqui no Leblon, porque é uma região maravilhosa. E é uma região, é uma época da vida dela, né, que ela quer realmente se dedicar a ter mais qualidade de vida, a curtir mais a vida, né? Ela está aposentada, então, está sendo um sonho para ela, assim, poder mudar aqui para o Leblon. E como aqui é muito pertinho da praia, ela imagina que eles vão estar direto aí indo e voltando da praia, realmente curtindo, né, essa parte maravilhosa do Rio de Janeiro. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que as pessoas, né, quando chegarem da praia, usem este banheiro aqui que a gente vai fazer para tomar banho, se limpar e tal, sem ficar levando a sujeira da praia, né, para a área íntima dos quartos e da sala, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, assim, esse apartamento é um apartamento que ela vai morar, realmente, né, mas é um apartamento que é como se fosse um apartamento, assim, de férias, um apartamento de praia, é para ela curtir mesmo, sabe, esse contato tão pertinho da praia que está aqui. É uma nova fase que ela quer focar muito em qualidade de vida, em curtir a vida. Ai, delicioso, né? E a gente está amando acompanhar ela nessa fase. Ó, estou saindo com vocês aqui da cozinha e agora a gente vai entrar aqui na área da sala. Tem duas salas, essa daqui é uma grande sala de jantar. Eu adoro, olha como vai ficar também, com vários dos móveis que ela vai trazer da casa dela para cá. Vai ficar um grande espaço de encontro, de reunião, de jantar, de refeição. Eu acho que, sei lá, toda casa de verdade tem que ter um espaço, assim, sabe, desses para a gente sentar na mesa e ficar conversando e curtindo, né? Então vai ficar bem lindo. Reparem que a gente manteve, olha, as molduras no gesso, a gente manteve essas molduras nesses vãos, porque realmente ela queria que o apartamento continuasse com as características originais dele o máximo possível. E aqui, nessa antessala, né? Nessa outra segunda salinha, aí aqui sim vai ser a salinha de TV dela. Olha que legal, nossa plantinha aqui colocada na parede também. Então vai ter uma salinha de TV com espaço para a rede, para ela realmente curtir bastante essa área. Agora, vindo aqui para a área dos quartos, olha que legal, a gente soltou aqui essa estrutura que vai estar em cima da porta, né? A porta do quarto, ela vai vir para cá, exatamente para que esse banheiro fique dentro do quarto e a nossa cliente tenha uma super suíte. Aqui, a gente vai manter esse taquinho de madeira que era existente no apartamento. Olha isso, gente, que lindo. Muito fofo, né? A gente vai revitalizar no final da obra para manter todo esse piso de madeira aqui. O banheiro é aquele famoso caixão perdido. Quem acompanhou a reforma do meu apartamento já sabe que eu mostrei todos os detalhes para vocês, né? Isso aqui facilita muito para a gente fazer deslocação, deslocamento, troca de tubulação hidráulica, porque fica tudo dentro do apartamento da própria cliente, né? E agora, o que a gente está fazendo aqui é trocando toda a tubulação. Esses dois canos pretos que vocês estão vendo aqui são as prumadas, que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de barbará. O próprio condomínio já vai fazer a troca dessas prumadas aqui para a gente também. E a nossa missão, quando a gente pega um apartamento antigo para reformar, é não deixar sobrar nada velho, né? É realmente garantir que essa parte infraestrutural do apartamento vai ficar 100% renovada. A gente vai ter que fazer também ampliação do quadro de energia aqui, troca de fiação para aguentar mais carga, né? Afinal, agora os eletrodomésticos são diferentes em muito mais quantidades. E aqui, o nosso banheiro vai ficar com essa carinha que vocês estão vendo aí na tela. Lindão, maravilhoso. Aqui é o quarto da nossa cliente querida. Gente, essa cliente é tão fofa, vocês não têm ideia. A gente está muito feliz de atender ela. E esse quarto, olha, que está assim, a gente está fazendo aqui a parte de infra de elétrica, né? Estamos finalizando essa parte de elétrica, aqui passando também alguns conduítes. Aqui a gente vai deixar o pé direito bem alto, mais alto possível, para aproveitar bastante esse presente dos apartamentos antigos, né? Aqui que vocês estão vendo com essa lô, né? Porque a gente já tirou as esquadrias antigas para poder requadrar e medir para fazer as novas, né? E aí, vindo para cá, aqui é o corredorzinho de acesso aos quartos, a gente tem aqui um mini lavabitio que eles fazem, os meninos fizeram aqui a impermeabilização agora. Esse lavabo vai ficar com essa carinha que vocês estão vendo aí. Esse espelho também já é dela, dentro desse estilo, né? Mais clássico, mais delicado, que tem muito a ver com ela. E esse quarto aqui é um quarto onde todos os móveis são os existentes dela, tá? Quando a nossa cliente nos procurou, ela falou muito sobre isso, sobre o quanto era importante para ela manter uma casa que contasse a história dela, que tivesse coisas, né? Que ela olhasse, que lembrassem da vida que ela já teve, das histórias que ela já viveu, com coisas com que realmente ela se identificasse, sabe? E a gente respeita muito isso quando vem de cada cliente, né? Então, o que a gente fez aqui? Esse ambiente todo que vocês estão vendo aí na imagem, ele é todo com móveis que já eram dela. A gente vai trabalhar esse tijolinho e as outras marcenarias que a gente está criando no apartamento, a gente fez sempre procurando ao máximo integrar a história dela e esses móveis que vêm junto, né? Com a história dela, com as coisas novas que a gente está colocando no apartamento também. Aqui, o espaço também é super gostoso do quarto. Olha isso. Que delícia. Estamos finalizando aqui também toda a parte de elétrica, fazendo os cortes para passar as fiações e logo, logo, essa casitia vai estar maravilhosa. Gente, eu não tenho muito hábito de mostrar para vocês obra em andamento, né? E eu já mostrei o antes e depois de como é que vai ficar esse apartamento, mas assim, não dá para aguentar porque está muito lindo. Vou colocar aqui uma sequência, vou fazer uma playlist depois com os vídeos desse apartamento que acho que vale a pena. Mas olha isso, como já está a nossa obra. Agora, a gente já soltou o forro de gesso. Essa quantidade de fio que vocês veem aqui é quando a gente tem automação, né? Porque daí passa bastante fiação. Está fazendo os desenhos dos perfis. Aqui é aquele apartamento que eu mostrei para vocês que a gente fez um forro duplo, lembra? Para ter tratamento acústico e tudo mais. Olha isso, já passamos aqui uma demãozinha de pintura em algumas paredes. Aqui já está toda a marcação, olha, para os LEDs das prateleiras para ficar saindo bem no lugarzinho certo. A gente também colocou tudo manta acústica aqui dentro dessa parede de drywall que faz divisa com o apartamento ali do vizinho, né? Para cá, o nosso nichozinho já está pronto. As janelas já chegaram. A última vez que eu gravei para vocês não tinha chegado janela ainda, vocês lembram? Agora já chegaram as nossas janelas acústicas. A gente está começando a instalar as máquinas de ar-condicionado, o flap de teto que vai ter aqui nesse quarto maravilhoso já está aqui instalado também. Aqui vai ser o home office dela, né? Que a entrada é por ali. Aqui tem máquina de ar-condicionado já. As janelas acústicas eram um sonho dela e de fato, assim, muita qualidade de vida, né? Porque aqui é bem barulhento. Tem a tela também, olha, para quando ela quiser deixar aberto não entrar bichinho, assim, é muito bom também. Principalmente para a área que tem cupim, essas telas são excelentes. E ela sobe, né? A tela em cima e o nosso forro de gesso que ficou um pouco mais baixo. Então, a gente fez esse espaçamento para conseguir compatibilizar com as janelas do prédio. Olha só, gente. Aqui a gente já tem o revestimento que vai decorar a nossa cabeceira de cama, que é o quarto dela, né? Vou postar uma foto aqui do projeto para quem não lembrar e entender como é que vai ficar depois. Esse revestimento orgânico é muito bonito, ele é lindo. Eu tenho adorado trabalhar algumas opções de revestimento em cabeceira de cama, sabe? Quando os clientes topam, é uma coisa que eu adoro trazer também. Aqui vai ficar um outro cantinho cheio de armário, a janela já está ali também. Agora, vocês não estão preparados. Olha isso, Brasil! Ah! Ai, gente, quando eu vi aqui até gritei. A Isa falou, nossa, achei que você tinha se machucado. Falei, não, eu amei, estou apaixonada. Olha que graça, a gente fez todo o seixo lá no fundo. Aqui tem o nicho, também vai ter iluminação nos LEDs, vai ter iluminação em LED, né? Nos nichos que vai chegar já as pedras, o revestimento já está todo colocado. aqui a banheira linda, maravilhosa, que vai vir aqui depois também. Olha isso, gente! Está muito fofo esse banheiro, né? Está a coisa mais linda, está meio difícil de gravar, vocês me desculpem, mas eu estou com o celular conectado em um carregador, sabe? Portátil, e com as duas coisas na mão segurando para conseguir gravar para vocês, porque minha bateria acabou. Mas não dá para perder, né? Essa obra está muito maravilhosa. Aí, vindo para cá, a gente tem a área que dá acesso ali para a cozinha. Para cá, nós temos este outro banheiro que tem um box aqui, né? Para tomar banho, mas que o objetivo principal é que ele sirva ali como um lavabo. Então, a gente usou esse tijolinho aqui no fundo. Olha que lindo, gente! Olha as pedras começando a chegar aqui. Esse nicho também já chegou. Ah, eu estou apaixonada, sério! Esse apartamento vai ficar tão legal. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque, olha, você precisa acompanhar todas as obras maravilhosas que a gente entrega, especialmente essa entrega aqui também. Aliás, Rio de Janeiro está cheio de entrega linda, São Paulo também. Então, já se inscreve que toda quarta-feira tem vídeo novo e eu te espero por aqui com muitas casas maravilhosas, viu? Agora, gente, uma cozinha dos sonhos. Vocês não estão preparados, não, porque até o meu coração que já sabe exatamente o que esperar palpita quando eu vejo. Olha isso! Olha os perfis de LED fazendo toda a iluminação da cozinha. Os nichos que a gente fez para embutir tomada, ponto de água do filtro. Olha que graça ali. A gente criou um outro nichozinho também para colocar tempero. As janelas que a gente colocou aqui também, todas acústicas. Temos até ar-condicionado aqui nessa cozinha, que é assim, é aquela casa dos sonhos, que eu acho que a nossa cliente nunca mais vai querer sair daqui. Ela vai querer fazer tudo na casa dela, porque está muito maravilhosa e ela merece. É um sonho para ela mesmo um apartamento assim tão incrível, né? E a gente está curtindo muito cada processo ali com ela. A nossa cliente fez questão de pedir para a gente incluir aqui nas janelas, né, essa pintura nos vidros que deixa ele mais fosco para conseguir abrir a janela e manter a privacidade, sabe? Para não precisar ficar, né? Imagina que ela está cozinhando, fazendo algum preparo aqui na cozinha e tem alguém, né? Então, ela consegue garantir a privacidade dela. Uma outra coisa muito legal nesse modelo, que depois eu posso mostrar para vocês que agora sozinha com esse carregador com tudo que eu não vou conseguir, é que essa janela, ela abre e ela fica mais reta, assim, mais deitada para conseguir limpar a parte de fora. Achei isso fantástico. Aqui é a área da lavanderia que está igualmente bonita tanto quanto a cozinha. Perfil de LED lá na parte superior também. A diferença é que aqui ele é de sobrepor porque a gente não soltou forro de gesso. O quadro de luz, olha só que lindo, que orgulho. novinho, todo reestruturado para atender essa nova demanda da casa. Afinal, não sei se vocês lembram, né? Mas aqui era um apartamento antigo também, então foi uma reforma completa. E essa cozinha, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de obra. Se você não sabia ainda, a gente faz gerenciamento de obra em São Paulo, Osasco, ABC, Guarulhos, Rio de Janeiro e Niterói. Então se você precisar da gente lá em São Paulo em alguma dessas regiões ou aqui no Rio, é só escrever pra gente. Vou deixar o nosso contato aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal que toda quarta-feira tem vídeo novo e eu te espero por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.